O mal me quer mentiroso No lindo jardim de Santana O mal me quer, bem me quer Muito longe está quem me quer bem O mal me quer pequenino Disse um dia a linda rosa Por te chamar em rainha Não sejas tão orgulhosa Desfolhei o mal me quer No lindo jardim de Santana O mal me quer, bem me quer Muito longe está quem me quer bem O mal me quer, bem me quer Muito longe está quem me quer bem O mal me quer não é constante O mal me quer, muito varia Vinte folhas dizem morte Três dizem alegria Desfolhei o mal me quer No lindo jardim de Santana O mal me quer, bem me quer Muito longe está quem me quer bem Muito longe está quem me quer bem Muito longe está quem me quer bem Desfolhei o mal me quer No lindo jardim de Santana O mal me quer, bem me quer Muito longe está quem me quer bem Muito longe está quem me quer bem O que é isso?